Olá a todos, bem-vindo ao nosso canal Conhecimento Não Tem Dono. E vamos falar hoje, então, da unidade de recuperação pós-anestésica. Esse local que é destinado, então, ao cuidado intensivo do paciente pós-operado. E ele tem como principal meta a recuperação da consciência desse paciente, eliminação de anestésico e estabilização dos sinais vitais. Antes da gente continuar, não esqueçam de se inscreverem no canal, acionarem o sino para receberem notificações assim que novos conteúdos forem postados e darem seu like. A unidade de recuperação pós-anestésica era chamada antes de sala de recuperação anestésica. Ela é localizada na mesma unidade, ou seja, no mesmo piso que o centro cirúrgico. Por que isso? Para facilitar, então, o transporte desse paciente anestesiado até um centro de recuperação e que não tenha grandes alterações hemodinâmicas durante esse transporte. Outra coisa importante também desse fácil acesso é que, se for identificado qualquer complicação cirúrgica, esse paciente possa voltar também para a sala de operação assim que se for necessário, se achar necessário. A equipe que trabalha nessa unidade de recuperação é uma equipe especializada em paciente crítico, até porque esse paciente tem que ficar monitorado e tendo suporte hemodinâmico até a sua plena recuperação. Os medicamentos também têm que ser de fácil acesso, por isso que ela fica localizada no mesmo piso, porque normalmente tem uma farmácia que supre tanto a sala de operação, quanto a unidade de recuperação pós-anestésica para qualquer tipo de intervenção que seja necessário. Como nós já fomos falando, então, o objetivo dessa unidade de recuperação anestésica é a prestação, então, de um cuidado especializado, ou seja, uma equipe especializada, até que consiga observar que esse paciente se recuperou dos efeitos da anestesia, que ele retome as suas funções motoras, que ele retome as suas funções sensitivas. Esse indivíduo, antes de sair dessa unidade de recuperação, ele deve estar orientado. Os sinais vitais têm que estar estáveis. Ele não pode demonstrar nenhum sinal de hemorragia ou qualquer complicação cirúrgica, como obstrução de drenos, náuseas, vômitos importantes e dor, que não é controlada principalmente com um analgésico. Portanto, pessoal, a avaliação do nosso cliente durante a recuperação pós-anestésica, ela deve ser frequente, ou seja, temos que constantemente fazer avaliações das vias respiratórias. Quando falamos de vias respiratórias, qualquer tipo de obstrução, secreção, que possa estar impedindo a respiração. Além disso, tem que ser avaliada a função respiratória, frequência respiratória, a ausculta, presença de ruídos adventícios, uso de musculatura acessória. A função cardiovascular tem que ser avaliada constantemente por meio da avaliação do traçado do eletrocardiograma, da frequência cardíaca e da pressão arterial. Não deixando de dar bastante atenção também à perfusão periférica, enchimento capilar, para ver se não tem nenhuma alteração de perfusão associada. A observação da coloração da pele é importante por dois aspectos. Primeiro, se esse paciente estiver muito descorado, ele pode ter perdido grandes quantidades de sangue durante o procedimento cirúrgico, e isso deve ser avaliado. E também presença de cianose, ou seja, de uma má perfusão tessidual. O nível de consciência tem que ser avaliado constantemente, ou seja, se ele está retomando da anestesia. A anestesia é totalmente eliminada, ou seja, a partir do momento que para a sua administração, seus efeitos também devem começar a parar, ou seja, ele deve mostrar sinais que está eliminando esse anestésico do seu corpo. Por isso também que vai ser avaliado a capacidade desse paciente a responder comandos simples, como levantar a mão, abrir os olhos. Ou seja, toda essa avaliação são os pilares no cuidado que a enfermagem tem que ter na unidade de recuperação anestésica. O tempo todo, o nosso objetivo é ajudar esse paciente a retomar suas condições para que ele possa depois ir para o quarto ou para qualquer outra unidade fazer, então, o seu restabelecimento pós-cirúrgico. Assim que esse cliente ou esse paciente chega até a unidade de recuperação anestésica, imediatamente a equipe de enfermagem e o enfermeiro devem, então, documentar a avaliação inicial. Como é que ele chegou até essa unidade? Então, seus sinais vitais, seu nível de consciência, além de examinar o local da cirurgia, procurando se tem algum sinal de hemorragia, drenagem excessiva de outros líquidos, principalmente para não ter presença de fístulas, secreções indesejadas. Se todos os tubos de drenagem, se ele saiu com algum dreno, se estão drenando adequadamente, se não está virado, se ele está com um cateterismo vesical, uma sondagem gástrica, se eles estão funcionantes, drenados e conectados adequadamente, observar qualquer solução que está sendo infundida e, principalmente, as características desse acesso venoso. Então, tem que ser anotado exatamente tudo, das condições clínicas, de toda a medicação infundida e da avaliação pérvia do acesso venoso e de qualquer sinal de alteração de drenagem pós-cirúrgica. Portanto, assim que esse paciente dá entrada na unidade de recuperação anestésica, ele deve ser avaliado a cada 15 minutos, sempre olhando os seus sinais vitais e o estado físico geral desse paciente. A unidade de recuperação anestésica é um local onde essa pessoa, esse indivíduo, ele permanece em um curto período de tempo, mas, mesmo assim, a equipe de enfermagem, ou seja, o enfermeiro, ele deve conhecer as condições clínicas desse paciente, ou seja, ele tem alguma história anterior, alguma comorbidade, ele é hipertenso de base, ele é diabético, ele tem problema renal, até para que ele possa avaliar as condições atuais clínicas, para que ele possa investigar sinais de alteração glicêmica, por exemplo, alterações renais, volume venário. Então, é importantíssimo que, mesmo a permanência sendo curta do paciente na unidade de recuperação pós-anestésica, o conhecimento da história clínica é essencial. Outra coisa importante é que, na unidade de recuperação anestésica, tem que haver um controle da dor. Conforme ele vai saindo da anestesia, a dor, ela pode ser em níveis altos. Então, não pode esperar que a dor chegue, por exemplo, numa escala numérica de 0 a 10, que ela chegue entre 8, 9 até 10. Então, o uso de medicações, mesmo de opiáceos, é liberado, lógico, desde que o enfermeiro saiba avaliar isso adequadamente, para fazer um controle dessa dor antes dela tornar-se intensa, e isso vai atrapalhar toda a evolução clínica do paciente e até a saída dele da unidade de recuperação pós-anestésica. E quando nós sabemos que esse paciente está apto a sair desta unidade? Como que nós sabemos que ele está apto a deixar essa unidade e ir para uma clínica médico-cirúrgica? Primeira coisa, esse paciente deve permanecer na unidade de recuperação pós-anestésica até que ele esteja totalmente recuperado do agente anestésico. Portanto, nós temos que utilizar indicadores de recuperação, ou seja, escalas de avaliação e prontidão, para que podemos, então, ter um controle fiel da evolução clínica desse paciente. Essas escalas, elas são objetivas, ou seja, qualquer pessoa que aplique essa escala, ela vai ter o mesmo resultado, tá bom? Para o mesmo paciente. Isso envolve, então, a estabilização da pressão arterial, isso envolve a estabilização da função respiratória adequada e o nível de saturação de oxigênio, tá bom? Quando comparado, então, aos valores basais, ou seja, aos valores basais daquele paciente especificamente. Exemplo, se eu tenho um paciente com um problema respiratório, ou seja, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, nós temos que saber que o basal de saturação dele é mais baixo do que uma pessoa que não tem nenhum comprometimento pulmonar. Então, por isso, da história anterior, tem que ser muito bem analisada por esse enfermeiro, para que ele consiga, então, neste momento, avaliar se aquelas condições clínicas estão diretamente relacionadas com o perfil do paciente que está sendo avaliado. Por esse motivo, tem que ter um sistema de pontuação que possa facilitar a avaliação de qualquer profissional, ou seja, tanto um técnico de enfermagem, enfermeiro ou anestesista, quando olha para aquela pontuação, já tem uma noção das condições clínicas gerais desse paciente, sabendo se ele tem condições de ter alta ou não da unidade de recuperação anestésica. Então, durante todo o período de recuperação, esses sinais vitais, eles são observados, avaliados e registrados. Além disso, vai ter pontuações específicas por alguns critérios que nós já vamos falar, e a partir daí se dá uma nota para cada característica de alterações dos sinais vitais. Esse guia, ou seja, essa pontuação, ela facilita, ou seja, ela possibilita essa avaliação objetiva das condições do paciente. E aí todo mundo já sabe o momento que ele pode ter alta da unidade de recuperação pós-anestésica. Toda avaliação, ela deve ser calculada e registrada no prontuário do paciente. Então, eu não posso simplesmente saber e não anotar. Então, existem vários espaços de tempo a cada 15 minutos, 30 minutos, para que a gente possa fazer a avaliação e fazer a pontuação, até para que vocês tenham parâmetros para saber se ele está melhorando ou ele está evoluindo dentro do processo. Desde a década de 70, Aldert e Krolich, eles criaram, então, um índice de avaliação do paciente grave, ou seja, do paciente pós-anestésico, ou seja, do paciente pós-anestesiado. Então, em 1970, eles publicam a sua primeira escala de avaliação, ou seja, o seu índice de avaliação. Depois, quase 25 anos depois, os mesmos autores fizeram uma revisão e aí, realmente, confirmou a objetividade dessa escala. Ou seja, como eu falei para vocês, essa escala era utilizada por qualquer profissional, porque ela é objetiva. Então, se eu aplicar, um técnico aplicar, ou um médico aplicar, o resultado vai ser o mesmo. Então, ela não é subjetiva, não é a minha avaliação, é a utilização de uma escala que permite que esse paciente seja avaliado de forma correta. Essa escala, ou seja, esse índice é utilizado, então, na avaliação e evolução desses pacientes pós-anestésico. Então, aonde ela é utilizada? Na unidade de recuperação anestésica. Ela vai analisar, então, a atividade muscular, a respiração, a circulação, o nível de consciência e a saturação de oxigênio. Vamos falar um pouquinho mais de cada um deles. Então, pessoal, esse índice de Aldrich e Krollick, ele traz pontuações para cada parâmetro, ou seja, para cada item avaliado. Essa pontuação, ela varia de 0 a 2, ou seja, para cada item, eu vou ter um ponto que varia de 0, 1 a 2. 0 indica, então, uma condição de maior gravidade. O 1 é um nível intermediário, vamos dizer assim. E o 2 representa, então, o restabelecimento das suas funções, ou seja, respiratórias, cardíacas, de oxigenação. Vamos falar de cada uma delas. Esses índices, então, são avaliados dentro dessa escala. E a primeira coisa que é avaliada é a atividade muscular. Então, o enfermeiro, o técnico, ou o próprio anestesista, identifica. Essa pessoa consegue movimentar os quatro membros? Então, total restabelecimento, dois. Movimenta dois membros? Então, vamos pensar aqui numa anestesia, por exemplo, peridural ou RAC. Ele consegue movimentar, às vezes, apenas os membros superiores. Então, ele vai receber uma pontuação de 1. Ou ele é incapaz de mover os membros voluntariamente ou sobre comando. Pontuação zero. Em relação à respiração, ele é capaz de respirar profundamente ou de tossir livremente? Ou seja, eliminar qualquer secreção, manter vias aéreas pérvias? Ou ele apresenta dispneia ou limitação da respiração? Aí já recebe pontuação um. Ele tem apneia, ou seja, ele faz apneias constantes, caindo a saturação? Zero. Em relação à circulação, a pressão arterial dele está em 20% do nível pré-anestésico? Ou seja, ele estava com uma pressão arterial antes da anestesia em 120, de sistólica, por exemplo. Esses 20% pode ser para mais ou para menos. Então, 20% seria em torno mais ou menos de 20 milímetros de mercúrio, 22, 24 milímetros de mercúrio. Então, ele pode estar em torno mais ou menos de 100 até mais ou menos 140. Então, se ele estiver mantendo esse nível, a pontuação dele é 2, ou seja, um bom restabelecimento da função circulatória. Agora, se a pressão arterial dele estiver tanto para menos quanto para mais, quase 50%, ou seja, de 21 a 49% de oscilação, ele recebe pontuação 1. Agora, se estiver muito abaixo, muito acima, ou seja, 50% do nível pré-anestésico para menos ou para mais, a pontuação dele vai ser 0. A escala continua ainda na avaliação do nível de consciência, ou seja, ele tem nota máxima, ou seja, nota 2, se ele estiver lúcido, orientado em tempo e espaço. Agora, se ele desperta apenas quando solicitado, quando você chama, ele abre os olhos e retoma a consciência, a pontuação intermediária, ou seja, 1. Quando ele não responde a nada, a pontuação 0. Depois, vai se avaliar a saturação de oxigênio. Então, ele é capaz de manter uma saturação de oxigênio maior que 92% em ar ambiente? Ele recebe pontuação máxima. Ele precisa de um suporte de oxigênio para manter uma saturação maior que 90%? Já tem intermediário. Agora, quando a saturação dele é menor que 90%, mesmo tendo um suporte de oxigênio, ele já tem uma pontuação baixa, ou seja, nenhuma pontuação que é 0. quando ele está apto a ter alta da unidade de recuperação pós-anestésica? Quando a pontuação geral dele, total, tiver entre 8 a 10. Durante todo o processo, ou seja, durante toda a permanência do paciente na unidade de recuperação anestésica, vai ser feita, então, a aplicação do índice de Aldert-Crolic. Então, essa avaliação começa a cada 15 minutos na primeira hora, ou seja, em uma hora tem que ter quatro avaliações. na segunda hora, se ele não tiver uma pontuação adequada entre 8 e 10, ela cai, então, de 30 em 30 minutos, ou seja, em uma hora duas vezes, até que seja restabelecido esses sinais vitais. Eu deixo aqui para vocês as referências utilizadas, então, nessa videoaula e logo voltaremos com mais escalas de avaliação. e logo voltaremos